Se liga, você me chama, você convida, mas dá um tempo, meu coração, saia sozinha, não traga o seu idão. Se liga, ela me segue, na maior pronta, chega de leve, não fecha-me, aí já era, segura, pera, não é brincadeira. Mamma, 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 Maria Mar, Mamma, Mamma, Maria Mar, Mamma, Mamma, Maria Mar. Lá pelas nove, eu passo lá, naquele lance, pra te pegar, dou uma de Tia Zaraga-tinha, o sopa quente, a praia tá cheirinha. Ela não deixa eu sair assim, manda a vizinha atrás de mim. Periga mesmo, pintar na tranca. Lembrou a hora do lanço na mesa. Três, girou. Três, girou. Três, girou. Três, girou. Três, girou. Três, girou.